Então, item 21, processo 48.500.430.2015, dígito 10. Proposta de elaboração de súmula, pensando sobre renovação fora do prazo da garantia financeira de registro de projeto básico. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa, informe que há pedido de sustentação oral. Por ocasião do julgamento do processo 48.500.037.19.2011, do recurso administrativo na época interposto pela Construbras em face do despacho de 1952, que tornou inativo o registro para a realização do projeto básico da PSH-Rio das Pacas, ante o descumprimento do parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução Anel 343, qual seja, não ter sido feita a respectiva renovação da pólice de garantia em até 15 dias antes do vencimento. A diretoria determinou que a, então, SGH, em até 60 dias, instruísse processo com proposta de súmula, que tratasse da renovação de garantia financeira de registro fora do prazo. Em cumprimento, em 2 de setembro de 2015, a SCG, sucessora da SGH, emitiu a nota técnica nº 667, que consubstancia suas análises sobre o tema e apresenta proposta de redação. Sobre o tema, a Procuradoria emitiu o parecido nº 577, de 10 de setembro de 2015, e em 21 de setembro de 2015, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Um pedido de sustentação oral do doutor Charles Lenz, presidente da Atragel, que é a Associação Brasileira de Energia Limpa. Muito bom dia, senhores diretores, demais presentes, doutor Elvio. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a Bragel é totalmente favorável à proposta de súmula em pauta. O que nós estamos aqui apresentando é uma sugestão para que a gente possa ampliar o entendimento e o esclarecimento dessa súmula, no que diz respeito, principalmente, à possibilidade garantida na nova resolução 673, da renovação da garantia de registro através da modalidade seguro-garantia. Em todas as discussões e na própria deliberação da audiência pública 057, que culminou na resolução 673 de 2015, que, aliás, cabe destacar aqui um cumprimento à agência pela brilhante forma como foi encaminhada esse assunto. Essa resolução tem dado um resultado tão positivo, que agora, em questão de três meses desde a sua vigência, já foram emitidos 51 DRS-PCH com quase 600 megawatts de energia, de PCH disponíveis para o mercado. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, os entendimentos que nós tivemos a respeito dessa discussão é que todos os direitos seriam preservados daqueles processos que foram regidos pelas resoluções anteriores, a 395 e a 343. E isso, basicamente, é com relação à nossa preocupação no caso da renovação do seguro da garantia de registro, foi preservado até pelo próprio artigo 30, a modalidade do seguro-garantia. Apesar de não estar explicitamente expresso essa questão, o que a gente entende é que a própria resolução, na medida em que preservou os direitos dos processos da 395 e da 343, ela também teria preservado, nesse caso, a questão dos valores e dos prazos para a renovação de seguro-garantia, daqueles projetos já protocolados na agência. Em linha com isso, vamos dizer assim, o próprio voto do diretor relator na época, o doutor Jurosa, vai na linha de justificar o aumento, o ajuste nos valores da garantia, mas sempre preservando a preocupação de que isso era importante que se desse uma sinalização de um aporte financeiro e de um compromisso financeiro dos interessados, principalmente para assegurar que os estudos sejam entregues dentro do prazo e com a qualidade necessária. Esse tem sido o entendimento da ANEL e dos próprios agentes a respeito desse processo. O que a gente gostaria de deixar claro e que fosse como sugestão nossa para esse processo que está sendo discutido hoje, é que ficasse claro também que para aqueles projetos básicos já protocolados na agência, ou seja, o objetivo da ANEL e da garantia, no sentido de assegurar o compromisso financeiro do agente, de que o estudo tenha sido entregue no prazo, já foi feito. Então, na hipótese de ser necessária uma renovação dessa garantia, que isso pudesse ser feito nas mesmas bases daquilo que já foi feito, dos valores e do prazo estabelecido nas resoluções anteriores. Nosso entendimento é que não seria razoável imputar novas condições de valores e novas condições de prazo para aquilo que já foi protocolado aqui na agência. Então, nesse sentido, a nossa sugestão é bastante simples, é ampliar a súmula para que esclareça que a modalidade de valores e prazo a serem considerados nas renovações da garantia de registro, dos projetos básicos já protocolados na agência, antes da resolução 673 de barra 2015, são aqueles originalmente estabelecidos pelas resoluções anteriores. Era isso. Muito obrigado. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria esclarece que a súmula administrativa não se confunde com o ato normativo da agência. A súmula é apenas um fruto de reiteradas decisões que visa tornar explícita determinado posicionamento da ANEL sobre um determinado tema. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 577 de 2015, opinando no sentido de que o enunciado da súmula proposta atende aos requisitos da norma organizacional nº 23-2006, existindo precedências da diretoria proferidos por unanimidade que consideram que a renovação intempestiva da garantia de registro de projeto básico não implica por si só em inativação da pretensão ou a sua execução. Então, trata-se aqui do cumprimento da determinação da diretoria exarada nos autos do processo 48.500.0037.19 para que a outrora SGH, em 60 dias, instruísse o processo com vistas à proposição de súmula que trate da renovação de garantia financeira de registro fora do prazo. A aplicação literal do que dispõe a resolução ANEL 343.412 no tocante à renovação de garantia de registro, qual seja de que a renovação deva se dar até 15 dias antes do seu vencimento, tem sido causa de diversas inativações de registro. E, nos casos concretos, a diretoria já vinha atenuando essa regra com base em interpretação teológica da norma, buscando principalmente a execução do seu propósito. Atende-se que o disposto à regulamentação pretende evitar que uma garantia expire sem a devida renovação, configurando-se o prazo descrito de 15 dias, mera margem de segurança para controle do regulador. O simples descumprimento desse prazo não necessariamente gera prejuízos. De fato, não faz sentido inativar um registro quando a garantia ainda é válida, é renovada em prazo inferior ao regulamentar. O propósito final da norma é que a renovação ocorra de forma eficaz, antes do termo da garantia, e é isso que deve ser considerado. Está assente consolidada na diretoria que a garantia de registro é uma obrigação acessória, cuja fala no cumprimento não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado, qual seja a elaboração de estudos de qualidade no prazo determinado. A Procuradoria, a seu turno, relembro, por meio do parecer 508 de 2012, já havia consignado seu entendimento no sentido de que, antes da inovativa ação do registro, deveria anel intimar o agente interessado a recompor a garantia vencida em homenagem à economia processual e na busca do melhor interesse público. Deixe-se claro aqui que a proposta de uma súmula sobre a questão não implica em revogação taxa de regulamentos existentes. Apenas trata-se de adaptar a rigidez da norma ao propósito de sua existência, flexibilizando o que pode ser flexibilizado em prol de um bem maior. Então, do exposto, foi considerar a proposta SCG com o seguinte texto. A inobservância do prazo normativo para a renovação da garantia financeira de registro não implica em automática inativação da pretensão ou a sua execução imediata, desde que, primeiro, ao ser instado a recompor a garantia o interessado demonstre interesse em dar continuidade ao projeto pela renovação imediata do instrumento garantidor. E não haja prejuízos da administração. E, terceiro, sejam observados os prazos para a entrega do projeto. Pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.000430, de 2015, eu voto, então, para aprovar a emissão de súmula com o texto conforme dito acima, a inobservância do prazo normativo para a renovação da garantia financeira de registro não implica em automática inativação da pretensão ou a sua execução imediata, desde que, ao ser instado a recompor a garantia o interessado demonstre interesse em dar continuidade ao projeto pela renovação imediata do instrumento garantidor. Dois, não haja prejuízos da administração. E três, sejam observados os prazos para a entrega do projeto. Bem, esse é o voto. Ontem foi recebido no meu gabinete uma correspondência da Abragel, basicamente com o mesmo TO da sustentação oral. Eu, aqui, acompanho o esclarecimento preliminar da Procuradoria de que, embora o texto tenha mérito, a proposta de esclarecer a questão de como que procede a segurança jurídica para aqueles empreendedores que já entregaram o projeto, não me parece ter havido o rito necessário para que seja sumulado. Então, uma súmula que não obedece ao rito, ela poderia até prejudicar o texto dessa aqui, eventualmente. Então, eu acho que tem ainda que ter o amadurecimento da questão, as decisões reiteradas na diretoria para que a gente possa caminhar para a súmula. Então, diante disso, não foi trazida para dentro do voto essa inovação. É o voto. É, de fato, a questão de mérito tem que ser apreciada, mas não é esse o momento. Aqui é a questão de súmula. A súmula é o que o procurador bem colocou. É você congregar um alinhamento de decisões do colegiado e converter num assumo. Então, não é momento de se discutir mérito agora. Agora, a discussão pode ser aberta e tramitar aqui na agência. Outro ponto que eu queria destacar, que foi colocado aqui na sustentação oral e reforçar, é o trabalho que tem sido feito pela SCG, em que já disponibilizou esse ano para o mercado 1.100 megawatts. Hoje nós temos 1.100 megawatts que podem ser empreendidos no país. 52 empreendimentos, totalizando 581 megawatts, que já tem um despacho de registro de adequabilidade ao sumário executivo, e 41 empreendimentos que já tem aprovação do projeto básico, que totaliza 518 megawatts. Esse número, senhores diretores, sabe o que significa? Significa investimentos estimados em 8 bilhões de reais. Isso vai fortalecer as economias dos estados, dos grotões, que esses empreendimentos geralmente estão fora dos centros econômicos, no interior de diversos estados do Brasil, além de causar uma corrente positiva com a cadeia de fornecedores, questão de domínio tecnológico, que é todo nacional, e fabricação de equipamentos. Então, só registrar o parabéns ao trabalho da superintendência, o parabéns ao avanço que a NEL fez esse ano, com a evolução no marco regulatório, que isso já estamos colhendo o resultado que esperávamos, que é permitir o avanço dessa fonte para introduzir energia na matriz elétrica nacional. Eu também tenho a mesma compreensão com relação à possibilidade de incorporar na SUMRO o que foi objeto do assistente a sorar, eu acho que, independente do mérito que possa ter, mas realmente não atende os requisitos para ser sumulado. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por emissão da SUMRO, como o texto que já foi pelo relator lido. Próximo item. . Obrigado.